Fala, galera! Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. Toda segunda-feira, 10 da manhã, nós estamos sentados nessa mesa aqui para um tempo de comunhão, inspiração, testemunho. Tem hora que a gente ri, tem hora que a gente chora e a gente aprende muito. E todo o objetivo do que a gente faz aqui é deixar você mais parecido com Jesus. E eu tenho certeza que é isso que vai acontecer hoje nessa conversa. Antes da gente começar, eu quero te fazer um convite. 11 do 11. Você tem compromisso? 11 do 11? Então já desmarca. Desmarca. Por quê? Conferência Dizascope 2023. Você tem que estar com a gente. Vai ser São José dos Campos, Igreja da Cidade, e você é o nosso convidado. Olha, não sei nem qual lote está aqui nessa época que eu estou gravando, está no lote 2. Depois eu não sei se vai... Já está acabando. Então corre! Vou deixar o link na descrição. Faz sua inscrição aí para você estar com a gente aqui. Fechou? Vambora? Podcast de hoje. Marco Telles. Meu Deus! Tamo junto. Peraí que o meu... Minha Siri aqui tá me ouvindo tudo, cara. Ela tá dizendo, não encontrei essa música. Não encontrei Marco Telles? Não, aqui não tem. Tem, sim. E aí, meu? Obrigado, você tá aqui. Que isso, a alegria é minha, a alegria é enorme. Que bom que deu certo, né? Deu certo. A gente tinha marcado já há um tempo atrás, né? De gravar e ficou todo mundo doente. Ficou o mundo inteiro. E até o João Manô ia vir junto. Era, era. Eu tava falando, meu, vai vir o combo aqui do cantinho. Pois é, ia ser massa. Mas o João vem aqui, o pessoal, aos pouquinhos cada um vai chegando, né? Que legal. Mas é uma alegria enorme estar aqui. Esse espaço é uma vitrine bonita que Deus tem usado na nossa geração. E é uma alegria fazer parte disso aqui hoje. Claro, obrigado. E eu vi que você trouxe um livro pra mim, eu quero que você me fale. Achei muito legal o tema e eu quero que você me fale sobre ele. Mas eu queria começar te perguntando, até indicar pra todo mundo que tá aqui, uma das coisas que mais me marcou, né? Quando eu penso em Marco Teres, é Amado Timóteo. Eu fui, eu tava indo pro Rio de férias com a família e a Val colocou. E a gente foi ouvindo e aquilo ali, assim, marcou profundamente. E esse poder, né? Da pregação misturada com a música, né? Que eu acho que a gente explora pouco. Mas que foi, assim, penetrando o coração, assim, com aquelas verdades. Como é que nasceu essa ideia de cantar expondo uma carta e pregando? Isso é doido, né? Isso é muito louco. Eu acho que vem da influência que eu tenho dos meus pais, né? Porque meu pai é um pregador, plantador de igrejas, teólogo. Então, lá em casa, sempre teve uma biblioteca. Meu pai sempre me ofereceu livros pra eu ler. Sempre teve essa preocupação de que eu me antenasse pra essas questões, né? Então, houve um incentivo enorme por parte do meu pai pra isso. Mas a minha mãe era quem tocava violão e cantava nas igrejas que meu pai plantava. E ela me ensinou meus primeiros acordes e também me deu esse incentivo musical. De alguma maneira, eu acho que os universos do meu pai e da minha mãe se fundiram em mim. Os DNAs. É, se fundiram. E aí, ficou essa coisa. Por muito tempo, Douglas, eu tive uma crise enorme, assim. Tipo, será que eu tenho que pregar ou será que eu tenho que cantar? Qual das duas áreas eu devo focar mais? Porque a sensação que eu tinha é que se eu fechasse com a teologia, eu tinha que andar numa linha. Eu tinha um grupo pra conviver. Eu tinha aquelas pessoas ali, que eram as pessoas do seminário e tal. Teólogo, gente chata de pregação e tudo mais. Eu tinha que seguir a cartilha do pregador, do teólogo. Só que, ao mesmo tempo, eu não conseguia seguir essa cartilha completamente porque metade de mim estava na calçada com a galera da arte, churrascando, falando besteira, fazendo piada, dando risada. Então, metade de mim estava ali naquela calçada e estava inteira naquela calçada. Eu não era um peixe fora d'água naquela calçada e nem nesse ambiente daqui. E eu ficava pensando que se eu investir demais na música, eu não vou ser o pregador que eu gostaria, que eu acho que devo ser, com relação à responsabilidade do estudo e tudo mais. Agora, se eu investir na pregação, nos livros, na teologia, eu não vou ser o artista que eu acho que eu deveria ser, com relação ao exercício do meu potencial na canção, na música. E essa crise foi longa, assim. Eu acho que eu tenho ela um pouco hoje, mas o Amato Timóteo resolve. Porque no Amato Timóteo eu juntei, exatamente, eu juntei essas duas coisas e falei, não, vamos trabalhar junto aqui. O Marco Teles que prega e o Marco Teles que canta. E aí, formou essa coisa estranha, que é o Amato Timóteo, e que eu não esperava que as pessoas fossem sequer gostar. Tamanha estranheza, né? Por ser uma coisa muito exótica, assim. E como é que foi o feedback? Nossa, Deus do céu. Assim, o feedback é o seguinte, eu estou no Dizoscópio, conversando com você. E você está dizendo que você e sua esposa se sentiram tocados por isso, para mim é... Tanto que a gente, no ano seguinte, teve uma reunião com toda a liderança e tal, e a a gente faz no começo do ano e tal, e a gente queria dar uma palavra em relação ao ano, e a gente fez uma agenda para todos os líderes e tal, e a capa era Tu Porém. Que lindo, cara, que especial. Era a capa dizendo aquilo que você comunicou, né? E eles podem. Tu Porém, né? Eu vou falar para você uma coisa, Douglas, sobre a repercussão, que eu ainda não falei em nenhum podcast. Vai ser aqui exclusivo, corta para mim. Olha aí os outros podcasts. É, o Bial tentou, mas ele não tirou essa de mim. Então, é... Porque eu sempre falo da surpresa que é, a quantidade de missionários que entram em contato, a quantidade de pessoas que ouviram, me tirou de uma zona de conforto que eu estava, né? A minha música eu faço desde os 18 anos, mas era ali na minha região, João Pessoa, no máximo eu chegava em algumas cidades de Pernambuco, Rio Grande do Norte, e estava tudo bem. Eu nunca fui ambicioso. Eu preciso, meu Deus, alcançar o Brasil. O que está faltando? Não faltava nada para mim. Eu não estava na expectativa de absolutamente nada. Sobretudo, quando eu fiz O Amado Timóteo, eu estava hiper convencido do meu sucesso em fracassar. Eu estava certo de que nasci para fracassar em todos os meus projetos. Fracassar no sentido da repercussão. Estava super à vontade com isso. Então, você estava tranquilo em não dar resultados grandiosos. Esse resultado, isso. Para mim, o resultado. E por que você fazia, então? Eu fazia porque eu tinha que fazer. Eu fazia porque aquilo me incomoda desde que eu nasci. Compor, cantar, é como respirar para mim, né? Pregar é como respirar para mim. O resultado que trazia me alegrava demais. A minha cidade me abraçava. As igrejas ali cantavam minhas músicas, iam para os meus eventos. Eu conseguia pagar as contas do disco. Não conseguia pagar completamente as contas de casa, mas a gente, como qualquer brasileiro, ia suando, contando moeda. Mas aí o Amado Timóteo vem e causa essa coisa dessa repercussão que eu não esperava mesmo. Me tira completamente do meu conforto. E eu já falei muito sobre essa repercussão. Mas o que eu não falei ainda é que isso causou um mal enorme para a minha autoimagem, para a maneira como eu me via. Eu comecei a ter sérios problemas em sair de casa. Logo depois do lançamento do Amado Timóteo, eu fiz uma turnê com o João Manô. Então a gente começou a passar por várias cidades. Eu não lembro mais o quanto. Mas foi um ano inteiro de cidades. Foram mais de 30 mil pessoas que a gente atendeu, espalhadas pelo Brasil inteiro. Várias regiões do Brasil. Só não fomos na região norte. Desculpa. Não significa nada. Não é porque a gente não amou vocês. É porque realmente o investimento era alto. Não organizou para isso. Aí, quando eu comecei a sair com o João Manô, eu comecei a receber das pessoas um feedback que eu não esperava. As pessoas vinham me abraçar chorando, com o rosto tremendo, com as mãos tremendo. Porque, de alguma maneira, o Amado Timóteo foi um impacto muito grande na alma delas. E elas queriam me abraçar e dizer isso para mim. Obrigado. Obrigado. E como eu nem esperava que isso fosse impactar seu ninguém, essa reação das pessoas começou a me assustar demais. Do tipo, as pessoas me encontram... Teve uma vez que a gente estava andando na rua, eu e o João, na Bahia, em Salvador. Quando a gente virou uma esquina, tinha um grupo de rapazes chegando. Aí, um deles olhou, viu que era a gente, botou a mão no rosto, ficou assim emocionada e voltou e falou assim, Marco, eu posso tocar na sua barba? Já pensou? Aí, eu queria dizer assim, não, não pode. Eu queria dizer que não, mas eu sou muito do casinho para dizer que não. Eu queria dizer, não pode não. Como? Por quê? Aí, eu falei, pode. Aí, ele foi e fez... Tocou na minha barba. Isso não serve para absolutamente nada. Mas, entendeu? E eu fiquei... E isso me assustava demais. Se a mão dele for curada? Não sei o que aconteceu com ele. Talvez tenha gangrenado e caído. Se eu me conheço bem, tem mais chance. Hoje não tem essa mão. É, tem mais chance dele estar hoje, realmente. Entendi. Mas, assim, áudios de missionários. Teve um áudio que eu nunca vou esquecer, de uma missionária. Eu não sei onde é que ela estava, assim, no Paquistão. Não sei, não sei. Mas o áudio dela dizia assim, Marco, eu acabei de ouvir o amado Timóteo. E ela estava, assim, chorando. Ela falou assim, eu só vomitei e vim aqui mandar esse áudio para você. Eu falei, eu vomitei. Aí eu falei, por que ela achou que era importante dizer para mim que vomitou? Sabe, olha o nível que a matemática causou. Isso começou a me assustar. As pessoas olhavam para mim e tinha gente que dizia assim, nunca mais eu li as cartas de Paulo de outra maneira, senão imaginando a sua voz. Para mim, você é a voz de Paulo. Isso é uma pressão enorme. Só de falar nisso, eu começo a me tremer um pouquinho. Mas eu vim pronto para dizer isso para você aqui. Eu falei, eu vou dizer. Quando chegar lá, eu quero dizer uma coisa que eu ainda não disse. Eu quero dizer isso. E isso começou a causar um desconforto tamanho que na hora de sair de casa para atender alguma agenda ou para seguir a turnê, eu não queria sair. Eu começava a querer chorar. Às vezes eu chorava. E a minha esposa é quem dizia, amor, calma, vá. Você tem que ir. Eu disse, eu não quero, eu não quero. E eu fui investigar por que é que eu estava com todo esse acesso de pânico. Quando terminava o evento que a fila formava, eu ficava, meu Deus, eu não quero falar com essas pessoas. Eu não quero. E eu fui entendendo, óbvio, acionei terapia também, conversando muito com a minha esposa e tudo, orando também. Eu fui entendendo que eu estava passando por um processo de síndrome do impostor. Sabe? Eu estava com a sensação de que a pessoa que esses irmãos construíram na cabeça deles não é eu, não sou eu. Porque é bonito amar Timóteo. Fala de um Paulo gigante. Fala de um Timóteo gigante. Eu não sou nenhum dos dois. Eu preguei para mim porque eu sou um fracasso. Eu preguei para mim porque eu tinha dificuldade de lidar com a igreja local, com os machucados que eu sofri na igreja local, junto com a minha família. Então, eu selecionei a carta de segundo a Timóteo porque eu tinha problemas para perdoar um grupo de irmãos de João Pessoa que me machucaram profundamente. E eu conversei com a minha esposa e falei, nega, eu preciso dar uma acelerada no processo de cura e de perdão no meu coração. E eu sei que a carta de Paulo a segundo a Timóteo trata disso. Olha, Timóteo, se o coletivo fracassar, você fica de pé. E eu não era esse Timóteo. Eu não fiquei de pé. Eu caí. Entendeu? Eu não queria mais congregar. Mas eu sabia que eu tinha que congregar porque é uma ordem de Deus. Então, quando eu compus a Matimóteo, eu compus por eu ser um fraco homem. Fraquíssimo. E as pessoas agora estão olhando para mim e achando que eu sou um cara absolutamente forte, espiritual demais, uma espécie de Paulo da modernidade que quer tocar na minha barba. Como assim? Então, aquilo estava me causando um mal enorme. Então, essa é uma repercussão que eu nunca falei em público, mas que eu tive dificuldade de lidar. E que se eu pudesse voltar no tempo, eu não fazia Matimóteo. Simplesmente. Porque eu não queria que as pessoas olhassem para o lugar errado. Entendeu? Eu queria que as pessoas... Eu não pensei em ninguém. Eu só pensei em mim. Eu não sabia que ia ter pessoas envolvidas nisso. Entendeu? Então, é isso. Obrigado a todos que ouviu o podcast. Agora foi embora. Eu vim para falar isso. Mas como é que está hoje isso para você? Está bem. Está bem. Está super bem. Eu estou em paz. Quando você chega nessa compreensão... Mas quais foram as compreensões que você chegou a te ajudar? Então, quando você chega nessa compreensão de que as pessoas estão absolutamente tocadas e atravessadas pela verdade do evangelho que a gente colocou ali no Matimóteo, e que elas precisam expressar isso para alguém, e elas, com alguma dificuldade, elas projetam isso na sua pessoa, isso é um problema que é delas. Não é um problema meu. Entendeu? E eu não posso carregar isso como sendo um problema meu. Então, eu pedi perdão, inclusive, a Deus. Porque você não fez com essa intenção. Não, não. Eu pedi perdão, inclusive, a Deus. Senhor, porque... Outra coisa que eu nunca falei também. Amado... Hoje, realmente, o dia das revelações. Amado Timóteo é o filho da minha casa, das obras que eu já compus, Doxologia Primitiva, Sublime Bem, Devir, Devaneio, Meus Discos. O livro Décima Marca, o livro Vida Após o Góspel, Coxa de Retalhos, tudo que eu já fiz de arte e que é filho meu. Às vezes, filho meu sozinho ou filho meu... Sempre coletivo, obviamente, mas, enfim, tudo que é filho meu. O Amado Timóteo é o filho que eu não me vejo nele. É como se fosse um filho adotivo. Entendeu? Ele não tem a mesma cor que eu. Ele não tem os mesmos traços que eu. Ele foi trazido pra eu cuidar. Ele é filho meu de coração. Eu tenho a impressão de que, quando eu olho pra Doxologia, todo mundo que comenta sobre Doxologia fala exatamente o que eu planejei. Caramba, o Doxologia Primitiva é um disco que, meu Deus, cantando música do Novo Testamento, parabéns, Marca, que da hora, que do caramba. Então, os comentários estão dentro daquilo que eu planejei pro Doxologia. Que é a intencionalidade. Da minha intencionalidade. Com relação aos livros, com relação ao Coxa de Retalhos, eu digo, é, foi pra isso mesmo que eu fiz. É isso. Quando as pessoas vêm comentar sobre a Matemática, cada uma faz um comentário mais, assim, maluco que outro. Eu não pensei nisso. Eu não esperei por isso. Eu não projetei isso. Esse filho não é meu. Entendeu? Caiu no meu colo. Caiu do céu, assim, sei lá. E eu nem sou lá. Você sabe que eu não sou tão espiritual assim. Não sei, não. Eu não sou. Tô analisando. Eu não sou tão espiritual assim. Eu tenho dificuldade com coisas muito místicas. Entendeu? É uma dificuldade minha. Eu tava um dia conversando com o pastor Paulo Borges, né? A gente tava no Zoom. E aí eu conversando com ele sobre o que tava acontecendo no campus online, né? A gente começou a transmitir o culto por causa da pandemia. E de repente um povo começou a se agregar ao redor do Brasil. E eu falando, pastor, eu não sei o que eu faço. Porque tem um grupo lá no Nordeste que tá reunindo lá. E eu não sei. Eu não tô lá. Eu não sei o que eles tão falando direito lá e tal. E de alguma forma eles estão ligados ao audioscópio e tal. Eu falo pra ele. E aí ele falou assim, Douglas, a sua crise é porque você quer ter controle da interpretação. É. E é o que você tá falando, né? Cada um chega e fala. Exatamente. Eu entendi isso. Eu entendi isso. E aí ele falou assim, e se você olha pro Novo Testamento, os evangelhos, que embate que você tá tendo? Dos intérpretes da lei que estão agora num embate contra a palavra encarnada, né? Exatamente. Então ele falou, então a gente tem que ser um tradutor. Traduz a Bíblia em português. Traduz a palavra. E agora deixa o Espírito fazer, né? Deixa o Espírito... O que vai surtir de efeito é totalmente dele, né? É uma semente que você lança, né? Mas tem muito disso no controle. E o Amatimote é isso, eu não controlo. Porque você leu a Bíblia. É isso. Pronto. Talvez você tenha acertado na mosca. Acho que você acertou na mosca, com certeza. Eu acho que, com certeza. Eu acho que, com certeza. Então é isso, o Amatimote ali. Mas hoje eu tô realmente em paz. Inclusive, depois de dois anos, voltei pro estúdio pra fazer outro sermão musical, né? É. Voltei. Com toda uma pressão, porque quando eu fui... Mas não saiu ainda? Não, não saiu ainda, tá? Terminei de compor. Qual é? Posso, sim. Já tá... Já anunciei. Eu tô fazendo um sermão musical em cima de Estevão. O discurso é a morte dele. Uau. É. Tá sendo bem bacana. Tá sendo lindo o processo, assim. E... Só que quando eu fui fazer o Amatimote, foi eu sozinho e dar guia pra dentro do estúdio, né? Que foi produtor, né? Então a gente foi junto pra dentro do estúdio. Só tinha nós dois. E nossas piadas, nossos risos, nossas lamúrias, nossos lamentos, nossas crises. A gente foi compondo, escrevendo, fazendo e a coisa aconteceu. Hoje, quando eu vou pro estúdio fazer o Estevão, eu tenho a impressão de que eu tô levando um monte de gente comigo. E que eu não devo satisfação a elas. Mas a sensação é que eu devo. Mas estão ali, né? Entendeu? Estão ali. Estão ali. Mas eu tô lidando com isso. Eu vi que eu tava lendo um livro, é... Cara, eu não lembro nem qual é. Mas é porque... Porque no início do livro, o cara falou assim... Antes de começar o assunto, deixa eu falar umas reflexões minhas, aleatórias. E não é um livro cristão, não. E aí, ele... Eu acho que era de gestão de tempo, sei lá, alguma coisa. E aí, o cara falou, deixa eu te falar umas reflexões minhas aqui. Aí, ele pôs um artigo que ele era um programador, né? E ele falou que um dia ele tinha um blog, e era tipo o diário dele esse blog, né? Então, ele nem esperava que ninguém lia. Era o diário dele. Então, à noite, um dia à noite, ele escreveu lá, dizendo que ele não gostava de uma linguagem de programação lá, que era muito ruim, porque não fazia isso e aquilo e tal, escreveu. E aí, dormiu. Quando ele acorda no outro dia, na madrugada tinha viralizado. Só que quem que pegou? Todo mundo que era apaixonado por aquela linguagem de programação. E aí, cara, descascavam ele, xingavam ele em todos... Dentro do contexto dele lá, milhares de pessoas acessaram e milhares de comentários e falando muito mal dele. E ele falou que ele acordou e começou a ler, né? Os caras falando mal, os caras xingando, os caras falando... E aí, nos primeiros minutos, aquilo começou a afetar ele, começou a ficar mal e tal. E aí, ele falou que... Ele teve um insight naquela hora. Ele falou assim, cara, peraí, peraí, peraí. Não é de mim que eles estão falando. Porque ninguém, ninguém dessas pessoas me conhece. Exatamente. Aí ele montou essa figura, sabe aqueles totem? Né? Que você imprime a foto de alguém, você faz um totem. Ele falou assim, eles estão falando desse pedaço de papelão aqui. Caraca, que interessante. Porque eles só sabem, eles só conhecem um artigo que eu escrevo. Então é como se eles conhecessem uma folha minha. Eles estão falando disso. Isso. Não disso aqui. Porque eles não conhecem isso aqui. Exatamente. Só que aí, achei muito legal que ele termina com a reflexão contrária. E quando eles me aplaudem, não é a mim que eles estão aplaudindo. Exatamente. Eles estão aplaudindo essa folha. Exatamente. Porque eles também não me conhecem. Isso mesmo. Então eu acho que é um pouco disso, né? Quando o cara chega, ele está... Ele acha que é você que ele está falando obrigado. Mas é uma obra, né? É Cristo. E é Cristo. É Cristo. O evangelho atravessa a gente. A verdade do evangelho atravessa a gente de verdade mesmo. Isso tem um efeito poderoso, assim. E aí eu queria até já pular para um outro assunto, que vai ter muito a ver. Que você me mandou, né? Você falou, vou estar aí, então ouve aí o disco para a gente conversar e tal. E a primeira música que eu coloco é Viral versus Varal. Varal, né? Nossa, cara. E cara, achei uma reflexão incrível, né? E eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando. Porque nós estamos nessa época de vamos acertar uma parada viral, né? E o que você está me falando, eu nunca fiz nenhuma das obras nesse sentido. É verdade. É, me fala um pouco dessa reflexão, né? Não é viral, é o nosso varal. Essa é a música que abre o coxa de retalhos, né? E a gente... O coxa de retalhos foi construído para ser um manifesto. A gente queria que ele fosse o manifesto do Coletivo Candeeiro. O que o Coletivo Candeeiro quer dizer para o mundo? Se ele acabasse hoje, eu acho que o coxa de retalhos seria o nosso resumo, assim. Falece aqui o Coletivo Candeeiro, que disse o seguinte. Isso, 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 né? A gente está aqui para isso aqui. Como propósito, isso, isso, isso. Então, é o nosso manifesto, assim. Então, é um manifesto estético. A gente está ali para se posicionar veementemente contra essa estética pobre, americanizada, básica, que se canta na igreja. É um manifesto teológico. Então, a gente está ali para se posicionar veementemente contra essa teologia rasa, superficial, que se coloca nas letras das canções. É um manifesto poético. Então, a gente está ali para falar das formas mais bonitas possíveis sobre os assuntos que a gente quer abordar, a gente não aceita que a frase seja uma frase básica. A gente vai trabalhar nela, torcer e esticar até que ela seja bela o bastante para lembrar de longe um salmo de Davi, né? Então, é um manifesto poético também. É um manifesto também contra a individualidade, a singularidade do canto cristão. Portanto, todo o disco, são 18 faixas, todo o disco foi composto no plural. Não tem nenhuma música que diz assim, eu, isso, eu aqui. É mesmo, não reparei isso. Somente a viral, na primeira frase. Se tu é viral, eu sou varal. E a partir daí, ela vira plural. Porque esse eu representa a ideia do coletivo candido. Nós estamos aqui enquanto coletivo para ser um varal. Varal é um elemento coletivo. Viral é uma coisa que você lança, beleza. Aí a gente comparou com varal, foi uma ideia de dar guia. Varal é, primeiro, está no quintal da casa. Então, não está nos lugares nobres. Está no lugar mais comum, mais ordinário. Ele esconde o varal. Exato. E ali naquele varal, está a roupa de todo mundo junto. É a blusa de um, é a cueca do outro, é a calcinha do outro, é o chapéu do pai. Então, não existe nada mais coletivo na casa do que o varal. Então, a gente está aqui para ser quintal, para ser varal. Então, é um manifesto também contra a individualidade. Portanto, todas as músicas são compostas no plural. E é um manifesto também contra esta ambição contemporânea na igreja de querer viralizar, querer ter relevância, querer ser importante demais, querer ser... Olha, a primeira música vai começar dizendo o seguinte, a gente não quer isso. Não vamos nem descer do nosso quintal para ir para o Sudeste, para não sei o quê, para morar no Sudeste, que era o movimento da maioria dos artistas nordestinos que queriam algum reconhecimento. Precisava sair de lá e ir para o Sudeste. E nessa canção a gente fala, o Coletivo Candeiro é diferente, a gente é quintal. Se você quiser, você que vem para cá, entra, faz de type essa ciranda, quer dizer, não é uma ciranda de ouro, não, é de madeira e barro. Vamos brincar aqui, vamos ficar aqui no nosso quintal. Se estiver gostando da gente, venha buscar aqui no nosso quintal, entendeu? Venha brincar com a gente no nosso quintal, mas daqui a gente não sai. Então, é a música que mais revela essa ideia inicial do Coletivo Candeiro. Quando a gente começou, começou para isso. Para ser uma brincadeira de quintal entre amigos, para a gente expressar a nossa poesia, a nossa fé e a nossa arte da maneira mais simples, singela e menos ambiciosa possível. Se eu não sento para fazer a minha obra, e aqui eu quero até ampliar, porque pode ser um vídeo como o que eu faço, uma pregação, ou pode ser uma música, ou pode ser... Se eu não faço pensando como é que eu acerto para viralizar, qual é a motivação que a gente deveria sentar para fazer? A motivação do artista não é a demanda. O artista não trabalha por demanda. Quem trabalha por demanda é a indústria. E isso é uma questão que se confunde muito hoje em dia. A indústria e ambiente artístico estão entrelaçados. Então, é difícil você contrastar o que é indústria e o que é arte puramente arte. Porque a indústria viabiliza a arte e mostra a arte também. E dentro do ambiente artístico existe também um formato de comportamento industrial. Então, é uma coisa que está bem entrelaçada. Mas via de regra, de maneira geral, o artista não trabalha por demanda. O artista trabalha por necessidade. É por necessidade que se faz o que se faz. Ou eu componho ou eu morro. Ou eu desenho ou eu morro. Ou eu canto ou eu morro. Quem vai ouvir? Quem vai gostar? Não importa. O artista não trabalha com quem vai ouvir, quem vai gostar. Agora, o artista passa fome. Está entendendo? O artista passa fome. O coitado. Sobretudo no nordestino. Então, o artista, embora ele tenha essa demanda que é intrínseca dele, é uma necessidade de se expressar, ele vai vendo o mundo desde a sua infância. E tudo que ele vê é como se fosse um prato de comida do qual ele se alimenta, ele internaliza. Aquilo gera uma digestão. E essa digestão sai para fora. E é o artefato dele. Vai sair para fora um dia, talvez daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Mas o que ele produz é fruto de tudo que ele viu e viveu. Coisas que a gente vê. Porta, cadeira, guerra, chucha na televisão. Qualquer coisa. Eu falei do chuchu por causa do documentário. Sei lá. Sei. E aí... Enfim, tudo que se vê gera nele um impacto, uma gestação. Uma gestação. Isso vai sair para fora. Naturalmente, um dia sai. Um dia sai. O artista vai botar para fora essa visão de mundo. Isso aqui é uma narrativa meio antropofágica, né? Que é a coisa do... Que no modernismo começou-se a falar acerca desse movimento do artista de comer a realidade visível e se alimentar disso e colocar para fora seu artefato. Então, é... Agora, como ele passa fome, ele também se preocupa com o que a demanda está pedindo. Tá. E essa que é a grande crise da arte. Tá, eu quero fazer o que é só meu, o que é autêntico, o que me representa. Mas e se isso não vender? E se eu passar fome? Aquilo ali está dando certo. Sabe? Eu acho que eu vou para aquele lugar ali. Eu preciso pagar as contas da minha casa. Meu filho está para nascer. Então, isso tudo se mistura muito. E está tudo junto e misturado. Entendi. Às vezes a gente age por um impulso industrial. Sim. E às vezes a gente age por um impulso puramente artístico. Entendeu? É. Eu fui muito tocado uma reflexão. Acho que foi até na Lidere como Jesus. O Paulo compartilhando sobre essa diferença de ser de servo. Lógico que é só semântica. Mas para explicar, ele falando sobre fazer um serviço e trabalhar. E aí ele falando disso. O serviço é você trocar por dinheiro. O trabalhar e se é trocar por dinheiro é até você fazer pensando naquilo que te falta. Exatamente. E trabalhar seria multiplicar o que você tem, né? Exatamente. Então, eu percebo isso de você falando, tipo assim, eu não sentei para fazer, para viralizar. Satisfazer uma demanda. Ou para dar certo, né? Mas eu tinha que multiplicar o que eu tenho. Eu tinha que pôr para fora o que está borbulhando aqui dentro. E, cara, como eu sinto falta disso, assim. Porque como a gente está nessa era da mídia social, do capitalismo voraz ali, assim, né? A gente está muito movido a resultado, né? É verdade. E como estamos perdendo a nossa criatividade nisso, né? Sim. Que seria sentar e falar, tá, o que tem dentro de mim aqui? O que Deus me deu aqui, né? Como é que eu poderia expressar isso? E que vai achar, né? Isso. Vai achar um grupo que Deus vai tocar através daquilo ali, né? Vai, vai. Que é o que está acontecendo, né? É. Um pastor, o pastor do João Mandô, uma vez quando ele estava para lançar o disco Volver. Eu não me lembro exatamente as palavras, mas é alguma coisa mais ou menos assim. Se eu errar, vocês me corrijam aí, pastor Rodrigo. Mas ele falou assim, o João Mandô estava preocupado, quem é que ia ouvir, a quem ia ser direcionado, quem seria atingido pelo álbum. E o pastor dele falou algo como, olha, quando Deus envia a sua obra de arte, sua poesia, ele envia sempre endereçado. Tem endereço certo. Então, fique tranquilo, né? Isso sempre foi uma tranquilidade, assim, para mim, né? Nos meus primeiros anos de atuação na arte, na música, eu nunca... Porque, convenhamos, eu não tinha precedentes. Ninguém de João Pessoa foi ouvido pelo Brasil. Ninguém, do ponto de vista da música cristã, né? Porque ninguém da Paraíba, ninguém da Bahia, ninguém... Bom, da Bahia a gente teve Lázaro, né? Mas aí é outro caminho. É a via da conversão, o cara veio de um ambiente, então tem tudo isso. Mas do ponto de vista natural, alguém de uma igreja, um jovenzinho de uma igreja do Nordeste, que de repente, a partir do próprio Nordeste, sem vir para São Paulo, conseguiu ser ouvido. Isso não tem precedente. O Candeeiro está sendo a primeira vez na história do Brasil que o Nordeste está contribuindo com o repertório cristão na igreja brasileira. É a primeira vez. Então, como não havia esse precedente, não havia também o sonho, nem a expectativa. Entendi. Você não chega nem a ter... Não, eu fazia coisa para... Aí tinha gente que falava, por que você não muda para lá? Eu disse, Deus é quem me livre. Morar em São Paulo, aquela terra de gente doida, tudo bom. Mas assim... Mas assim... Obrigado. Mas é difícil a morar... Você mora em Bragança, é maravilhoso. Cidade pequenininha, mais agradável. Mas é uma loucura, não é? Você morar naquela cidade... E sobretudo você que vem do Nordeste, uma terra tão mais pacata, tão diferente. Então eu falava, não vou sair daqui. E eu sei que, por causa disso, aquilo que eu produzo também vai ficar circunscrito ao meio ambiente. Não havia essa expectativa. Eu lidava muito bem com isso. Eu acho que hoje é que nós, do Candeeiro, precisamos nos auxiliar mais para refletir de novo essas questões. Hoje, você acha que essa produção menor tem mais a ver hoje com um fator externo, uma pressão externa que não deixa com preconceito e tal? Ou hoje é mais um fator interno, como você está falando? Então eu nem imagino, nem penso, nem... O que você acha hoje? Tipo assim, eu não me acho capaz de fazer, então nem faço. Ou há uma pressão externa maior de não dar certo de matar os artistas? Eu acho que as duas coisas acontecem em simultâneo. Uma gera outra, né? Uma gera... Inclusive se retroalimentam mesmo. Então se eu sou um artista que não vejo precedente nenhum, não tenho identificação. Porque se eu sou de São Paulo aqui e começo a querer cantar, eu... Rapidinho eu vejo uma igreja onde o Paulo César Baruco vai estar, eu bato na porta da casa dele. Entendeu? E tem outras 300 mil portas que eu posso bater em São Paulo, no Sudeste, no Espírito Santo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. Aqui, meu amigo, se você for talentoso, você está no lugar certo. Alguém vai te ver ali, né? Exatamente. Então como não há precedente, não há identificação, alguém que se fala assim, caramba, ele saiu do lugar que eu saí. Eu posso também. Como não há isso, então eu perco a motivação interior. Eu perco um pouco da motivação interior. E ao mesmo tempo, do lado de cá do Sudeste, da indústria, nunca houve interesse em investir na arte cristã, na arte feita por cristãos nordestinos. Nunca houve esse interesse, né? Você vê que o Brasil inteiro é alimentado pela arte nordestina. A arte nordestina rege das cores e o tom do Brasil, para a arte brasileira. Sempre foi assim. Mas os cristãos não tiveram muito essa preocupação de olhar o que o Nordeste tem para oferecer. Não tiveram essa preocupação. E eu acho que tem relação com preconceito, acho que tem relação com... Não sei. Um monte de coisa, assim. É profunda. É, eu acho que é até a coisa da logística também. Também. Da logística, entendeu? De, poxa, como é que eu vou trazer lá de João Pessoa, lá de Recife, lá de Salvador, como é que vai ser isso? Né, então... É que eu digo que hoje, até a logística quebra um pouco por causa da internet. Exato. Não necessariamente você tem que vir aqui, né? Você produz e vai ser tocado no planeta, né? Então, assim, agora eu creio que... Mas eu creio que muda muito a partir desse entendimento, da identidade, como aconteceu com vocês, sabe? E tipo assim, a gente é bom, a gente é bom demais. A gente tem algo para oferecer, porque Deus nos deu e bora fazer e ver o que vai acontecer, né? Porque eu fui muito marcado que um cara veio pregar aqui na igreja, o Duane, que até lá do F-Hop, né? Que era do F-Hop. Ele falou... Contou uma história, cara, que um cara, ele foi fazer a prova, como se fosse o vestibular lá nos Estados Unidos, né? Para ver em qual faculdade você vai entrar. Sim. E aí ele fez a prova lá e tal, e foi mal, assim. Tipo assim, ele saiu falando, ah, foi muito mal, não sabia fazer e tal, com certeza que eu não consegui entrar em faculdade nenhuma e tal. E aí chegou pelo correio a nota dele. E ele tinha tirado uma nota altíssima, assim, entre os primeiros, assim, entendeu? E aí ele olhou aqui e falou, cara, eu estava me supondo errado. Isso aconteceu comigo no Enem, só que o contrário. Eu voltei para cá assim, ei, realmente, que redação. Arrebentei. Essa redação, eu vou te falar, vamos publicar, você fica vendo, vamos publicar. Quando chegou, eu falei, peraí, gente. Por quê? Os caras não me entenderam. Essa galera não me respeita. Tá, mas aí dá. Não alcança a minha mente. E aí ele recebeu aquilo, a nota altíssima e tal. E aí, cara, ele foi para a faculdade e se tornou um mega empresário, empreendedor e tal. Passado, tipo assim, 15, 20 anos, eu não lembro agora na história, ele recebe uma carta do órgão lá da educação nos Estados Unidos, dizendo, cara, a gente estava verificando aqui e tal, e foi enviado errado para a sua casa e você tirou uma nota baixíssima. Será que foi isso que aconteceu comigo? Será que é a prova dele? Na verdade, é a minha. E a minha, na verdade. Mas foi muito legal, assim, ele contando e dizendo assim, o ponto é, ele acreditou que ele era bom. Exato. É isso. E ele saiu fazendo. Ele saiu abrindo empresa, ele saiu, entendeu? Então, eu acho que passa muito disso também. E não só Nordeste, né, cara? O Brasil no geral, né? No geral, parceiro. Porque a gente está nessa ainda muito do copiar os outros e tal, e traz fulano de não sei aonde, que é muito melhor, ele pregando. E quando a gente acordar e falar, peraí, 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 eu sou imagem e semelhança de Deus. O Espírito Santo habita em mim. E existe uma vontade divina. E tem uma missão. Uma missão. Uma vontade divina que eu fosse brasileiro. Exato. Que eu morasse no Nordeste. Que eu falasse como eu falo. Que eu gostasse de rede, tapioca, praia e natureza. Que Deus ama o seu sotaque, né? É, foi vontade de Deus que eu me desenvolvesse nessa terra. Por que é que eu me rebelo? Por que é que eu me visto de outra pessoa? Por que é que eu, sabe? Por que é que eu desprezo o Brasil? Por que é que eu sei localizar no mapa Massachusetts, mas não sei onde é que está o arpoador? Por que é que eu sei descrever o que é, sei lá, a Disney, mas eu não sei descrever o que é Kayapós. Não sei contar a história dos Yanomamis. Por que? Por que é que eu não sei o que significa Amazônia. Por que é que eu não sei o que significa, meu Deus do céu, os nomes indígenas do meu país. Por que é que eu não gosto de mim? Entendeu? Por que é que eu me rebelo contra a vontade soberana de Deus de me fazer brasileiro? Porque você não entende o quanto Deus gosta, né? Ele gosta sim, como diria, da guia na música. Ele gosta sim. Veleja, muito bom. Ele criou e deixou um tantinho de ti, de si, aqui. E ele gosta, que a gente louve ele assim. Muito bom. É muito bom, muito bom. Muito legal. E aí, uma outra que me marcou muito, né, Cê? Foi a prosa, né? Cara, uma conversa. É, parceiro. Cara, aquela conversa foi maravilhosa. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Pegando um gancho do que a gente está falando aqui, de um Deus que decidiu que a primeira coisa que ele ia revelar para nós é eu sou criador. Eu sou arteiro. Sou arteiro. Cara, essa faixa prosa, ela existe primeiro porque, como ali estava sintetizado tudo que o Candieiro é nesse disco, né? A gente tem que ter tudo que o Candieiro é, tem que ter uma marca aqui dentro. E o Candieiro sempre, desde o seu começo, foi mais do que música. A gente é um discurso. Ok. Tem música. Mas a gente também é um discurso. Por isso, amado Timóteo. Por isso que, enfim, toda hora nos discos do Candieiro tem alguma fala. Tem fala no disco da Calmará, uma terapia. É muito legal. Eles criaram uma terapia ali no meio. Enfim, tem poesia nos discos do João Mano, que é discurso, também é falado. Tem os textos que eu fiz em outros lugares, assim. Então, o Candieiro sempre foi um discurso também. Ele falou, não, no corte de retalhos tem que ter alguma coisa que reforce essa ideia da gente ser um movimento de fala, muito mais do que não apenas um movimento de música. E aí a gente criou a ideia da prosa, que vai tocar numa das questões que eu mais tenho pensado, sabe? Sobre. Que é essa questão da pergunta, o que é música congregacional? Essa pergunta tem me tirado o sono, Douglas. Pensa. Vai virar o meu terceiro livro, né? Sobre música. Talvez, se Deus quiser, o último. Não aguento mais falar sobre esse assunto, não. Não. Não aguento. Não aguento mais falar sobre esse assunto. Que bom que tem uns bravos aí lançando o livro. Bom demais. Já começando. Já. Eu lancei o Vida Após o Gospel, o Décima Marca, e eu preciso, sinto no meu coração que eu preciso fazer um terceiro livro. Que vai ser esse... Porque o Vida Após o Gospel falou muito sobre o gospel. Gospelsão mesmo, década de 90, anos 2000 e tal. O Décima Marca, então atinge mais os pentecostais. O Décima Marca é uma... Fala desse aqui. Eu ia te pedir... O Décima Marca... A Décima Marca. Que já o título vai fazer diálogo com o livro Nove Marcas, de uma igreja saudável, do Mark Denver. Ele é um diálogo, assim, que incomoda mais a comunidade reformada. Porque é tipo assim, beleza, vocês adoram olhar para os pentecostais e falar o que isso é de errado. É que o Mark Denver é... É altamente reformado, né? Muito. E ele é muito respeitado, né? Muito respeitado da comunidade. E o Nove Marcas foi uma obra, assim... É fantástica. Que é base para muitas igrejas. Que ele vai falando de discipulado, evangelismo... Pegação expositiva. É pregitério e tal. Isso. Disciplina eclesiástica. Você observou que ele não fala de música. Não fala de música. Aí você colocou a décima marca. É. E aí, por que é que ele não fala de música? Essa é a grande pergunta. Porque o terreno reformado hoje não se preocupa mais com a expressão da teologia deles, tão correta, no novo... E eu falo de dentro, porque eu sou reformado. Você está dizendo não... Se portar aqui, só saem institutas. É, é? É. Só saem institutas. Eu sou doador. Se olhar na minha carteirinha, sou doador de tulipe. Eu sou doador de tulipe. Então, assim... Mas por que você fala hoje? Já foi? Ah, já. Muito importante a música na reforma? Isaac Watts. Isaac Watts é um nome áureo da música cristã. Da história da música cristã. E ele vem do terreno da reforma. Lutero usou a música como uma ferramenta impressionante. Zwinglio, um dos reformadores, foi quem formou a orquestra sinfônica da sua cidade. Então, assim, a música sempre esteve conectada à historicidade da reforma protestante. Mas nos dias de hoje, os reformados adoram falar que os pentecostais fazem errado. Porque eles fazem mesmo. Brincadeira. Não. Brincadeira. Não. Brincadeira. Não. Um pouco. Então... Mas o reformado tem apresentado pouco conteúdo. Sim. E, aliás, aí eu apresento isso aqui no livro, boa parte, eu diria que 90% das músicas que são, assim, imprescindíveis num culto reformado são presentes dos nossos irmãos pentecostais. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu não vai achar uma presteriana aqui no canto de essa música uma vez por mês. Tu não vai achar. Entendeu? Então, grande é o Senhor e tantas outras. Então, é um presente dos nossos irmãos reformados. Então, no décima marca, eu meto a mesma boa nos pentecostais. Mas aqui, eu alivio pra eles. E eu digo, o problema é a gente que não compõe. Entendi. A nossa teologia não está brotando no vovô. Porque não basta criticar, tem que produzir, né? Aí precisa produzir. E aí eu faço uma investigação da marca da música ao longo de toda a linha. Tem três partes do livro, né? Doxologia aqui, ó. Até dividir as impressões. Ah, dá pra ver até o restinho. É. Tem três partes. A primeira parte se chama Doxologia Antiga. E aí eu vou buscar no Antigo Testamento, né? Todos os textos bíblicos do Antigo Testamento que a música vai aparecer. E eu vou investigar o uso da música ali, etc e tal. Depois, a segunda parte se chama Doxologia Primitiva. E eu faço essa mesma investigação em todos os textos do Novo Testamento. E a terceira e última parte se chama Doxologia Tradicional. Que eu faço isso na longa linha da história da igreja. Desde Gregório Magno, no século IV, até Paulo César do Logos, no Brasil, nos dias atuais. Eu vou citando os principais nomes que contribuem na configuração do que a gente conhece como canto congregacional. Ele é muito bom. Mas eu acho que eu preciso falar sobre uma terceira coisa. Que eu ainda não falei nem no primeiro livro nem nesse. Que é o movimento Worship. Não está aqui e não está no primeiro também. Ele não é o Pentecostal? Não. É o filho do movimento da adoração extravagante. Ok. Entendeu? Então, o terceiro livro vai se chamar Adoradores no Banco dos Réus. Uma análise do movimento Worship brasileiro. Entendeu? E aí... Meu Deus. Aí eu acho que eu preciso encerrar esse livro e mudar mesmo de país. O importante, o legal seria... O ideal seria mesmo mudar... Porque aí você tem todos os inimigos. É, todos. Aí eu... Exatamente. Exatamente. Já bati no Pentecostal clássico, no Reformado. Não me sobra ninguém. Pronto. Né? Então... Mas aí, Douglas, você mantém a amizade? Eu vou manter. Perfeito, então. Tamo junto. Tamo junto. Mas aí, é isso que vai... É pra aí que vai caminhar o terceiro livro. Sim, aí na prosa, eu vou lidar com essa pergunta que tá me incomodando, que é a grande pergunta que eu vou tratar nesse terceiro livro. O que é música congregacional? O que é muito bom, né? Quando vocês falam lá assim, quando alguém fala, não, não pode fazer assim, um anjo morre. É. É que é mentira. É que eu menti. É mentira. Ali, infelizmente, eu preciso dizer que eu tava... Eu menti. Ali, realmente... Nenhum anjo morre. Nenhum anjo morre. Anjos não morrem. Mas explica. Porque eu acho que eu falei muito por cima. Como é que... É porque eu faço uma brincadeirinha nessa conversa. Essa conversa, quem dialoga no álbum sou eu e da guia. A gente colocou um som de chuva. Eu ia perguntar pra você. É tudo adicionado. É tudo adicionado. Eu acho que passa até uma ambulância. Aí não é adicionado. Aí passou uma moto mesmo. Enquanto a gente conversava, passou uma moto. Então, e a gente deixou. Mas assim, eu falo, olha, toda vez que você, que alguém tenta uniformizar as coisas, né? O louvor de Deus e tal, o louvor a Deus, um anjo morre em algum lugar, né? E toda vez que alguém... Eu não me lembro exatamente, mas toda vez que alguém diz que... Batatinha quando nada... Eu não lembro o texto. Não lembro. Não lembro. Mas é maravilhoso, né? É lindo. E a ideia é o seguinte. Se Deus... É, mas aí você fala mais ou menos isso, assim, né? Toda vez que alguém fala, não, música da igreja tem que ser só assim. Um demônio da risada. Um demônio da risada. Exatamente, exatamente. Toda vez que alguém tenta uniformizar, né? Uma paleta de cores. Usar uma paleta de cores. Cara, Deus não usou paleta de cores pra criar o mundo. Eu tenho uma versão, negócio de paleta. Tu acredita? Quando o povo fala assim, Marco, olha, vamos montar aqui o palco. A gente tá na paleta de cores e tal. Eu digo, beleza, eu vou florido. Eu vou na hora, florido, só pra mostrar quem é que manda. Entendesse? É Deus. É Deus que manda. Mano, olha pra natureza, olha pro Brasil. A gente tá vivendo no país de Carmen Miranda. A gente vive no país do Tropicália. A gente vive no país de Javan. De todas as cores, de todos os ritmos, de todos os tambores. E a gente quer assumir uma estética vazia, pálida, enrijecida, comum. Pra um país tão magnífico, assombroso como o Brasil. Então, isso me leva muito assim. Então, eu vou desde Deus é criativo até vamos assumir essa criatividade divina na nossa vida diária. E vamos entender que o louvor cristão brasileiro precisa estar comprometido com o atributo da criatividade de Deus. Precisa estar comprometido com a diversidade divina. Deus foi diverso ao criar. Diverso. Por que é que eu vou ser estético ao criar? Estático, desculpe. Por que é que eu vou ser estático se ele foi diverso? E isso só vai acontecer quando eu tiver a coragem de ser eu, né? Na expressão de quem Deus me fez pra ser e liberar você pra ser você, né? Exatamente. E a gente conseguir conviver, né? É, pra citar o... Aí vai ser essa... Isso, essa miscelânea. Pra citar o Ariano Soassuna, rei do Nordeste lá, paraibano, escritor do Alto da Compadecida. Ele disse, eu não tenho problema nenhum com a terra dos outros, com o negócio dos outros. Meu negócio... Só não venha desprezar o meu oxente. Entendeu? Não venha desprezar o meu oxente mesmo. Não tem problema com o ok dos outros. Não tem problema com o ok de ninguém. Agora, não despreze o meu oxente. Não tem problema com isso. Então, quem ouve o candeeiro falar, às vezes, pensa e diz que o candeeiro é bairrista, que a gente não tem nada a ver... Que a gente não gosta da cultura global e tal. Não é verdade. Eu tava cantando com a F-Hop esses dias, né? A música única minha, mais ouvida, inclusive. É uma música altamente... De uma estética altamente global. Embora tenha um eita lá. Porque eu tô no meio do rolê, então vou usar uma camisa florida. E os caras perguntam, né? Era pra ser eita mesmo? Era pra ser eita. Eu entendi certo. Era pra ser eita. Era pra ser pior. Mas, assim... Então, o problema não é com a cultura dos outros. O problema é com o desprezo que nós temos pela nossa. Entendeu? O problema é com o desprezo que a gente tem pela nossa. A gente não pode continuar assim, porque isso é um ato de rebelião contra Deus. No céu que João descreve, ele vê gente de toda tribo, língua, povo, raça e nação adorando a Deus. Como é que ele identifica isso? Certamente não tinha uma paleta de cores. Entendeu? Não tinha uma paleta de cores. Tinha uma bagunça de cores. Aí ficou claro pra ele a diversidade no canto, na dança, na roupa, no jeito. Então, se esse é o céu que ele vê, pra que eu vou continuar cooperando nessa empreitada que eu acho maligna, maléfica no mínimo, né? De uniformizar o globo terrestre inteiro na sua expressão de louvor. Isso é maléfico. Eu vou usar maléfico porque é menos mal do que maligno. Mas pra mim essa empreitada do imperialismo estético, isso é um pecado contra a diversidade. Deus quer louvor de toda tribo, língua, povo, raça e nação. Enquanto a gente não cantar com samba e com cores, a gente está se rebelando contra a vontade de Deus. Ele quis que a gente nascesse no Brasil. No Brasil. Entendeu? Então, traduzindo na prática aqui do que você está falando... Não faço a menor ideia como traduzir isso na prática. Mas não como fazer, mas o que você está falando na prática é uma expressão de louvor que contenha tudo o que o Brasil é. Exatamente. Quando a gente fala de música. Vamos falar de música. Vamos começar assim, que admita. 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 Eu não quero nem que todas as igrejas saiam cantando samba por aí. Eu só quero que parem de dizer que o samba não é próprio pro culto. Porque ao fazer isso, você está apontando para uma série de problemas que vai esbarrar no racismo. Entendeu? Porque quando a pergunta é o que é música congregacional, você vai ouvir os profissionais do assunto, a maioria dos quais não sabe tocar um violão, um sino, não há subir afinado. Entendeu? Então, quando você vai perguntar o que é música congregacional, eles vão dizer... Bom, música congregacional é assim, é assim, é assim e é assado. Ah, tá. Se você observar o que eles dizem, ficou de fora tudo que é negro. Sobrou só a música branca. Então, a descrição mesma do que é música congregacional é uma descrição possivelmente racista. Entendeu? Então, eu admito o rock que foi embranquecido por Elvis Presley e foi usado pela Vineyard. Então, está santificado, venha. Eu admito o clássico europeu, que foi uma entrega dos prostitutos clássicos da Europa, que morreram tudo de sífilis, tudo com três, quatro, cinco casamentos. Eu admito a música deles. Sem problema nenhum. O uso clássico aqui pra mim, de boaça. Agora, o samba, não. Não admito. Por quê? Porque faz relação com a bebida que as pessoas... A festinha na laje, não sei o quê. Beleza, mas essa cachaça da laje é a mesma cachaça usada nos shows de rock e pelos autores das músicas clássicas. É a mesma cachaça. Então, por que eu não tenho problema em aceitar esses outros ritmos embranquecidos e eu tenho problema em aceitar os ritmos que são de natureza negra e brasileira? Eu preciso lidar com essa questão. Por mais difícil que ela seja. Eu preciso dizer por que o tambor não pode. Por que o tambor não pode? Ah, porque ele evoca tal espírito. Vamos acabar esse podcast aqui agora, porque senão vou ser muito cancelado. Entendi. Tu entende. O problema é muito grande. Eu estou entendendo que você está... A questão que você está levantando, né? Não necessariamente está trazendo a resposta exata... Não estou trazendo a resposta, é. É, seria a presunção de qualquer um falar, essa aqui é a resposta exata, mas é uma pergunta. Isso, isso. E é uma pergunta que tem que ser feita. Exatamente. Mas eu acho que começa muito nessa reflexão do quanto Deus nos entregou uma mensagem a se revelar de primeira nisso. Eu crio e ali ele fala, eu criei em vocês a minha imagem de semelhança. Ou seja, vocês são filhos de criador, né? Isso. E vocês nasceram para criar. Até uma coisa que eu sempre falo é, criatividade não é um dom, né? Ela é um músculo. Ah, que legal. Tem que ser exercido, né? Todo mundo tem. Tem alguns filhos. Tem um livro que fala exatamente isso, que é o Alma Artesã. Daquele cara que eu esqueci o nome, que é da Mosaic Church, lá dos Estados Unidos. Ah, sim. Irving McManus. Pronto. Ele escreveu esse livro e a tese é essa. Ah, é? Que todo mundo é criativo. Você só precisa... E você não pode acreditar na mentira de que tu não é criativo. Isso é uma mentira. É, exatamente. Porque o cara acha que... Mas é porque também acharam que criatividade é desenhar, pintar ou fazer música, né? Isso. Sendo que o cara souber fazer o Excel de um jeito que ninguém fez, isso é criatividade. Se você souber lavar a louça numa sequência que ninguém fez e arrumar a casa de um jeito, é criatividade. Fazer uma comida, né? Isso. É criatividade. Exatamente. E é um músculo, né? Exatamente. E mentira. É muito doido que... Eu acho que eu li um pedaço desse livro, viu? É. Porque eu não sei se é nesse que ele vai falar assim, que os caras fizeram uma pesquisa. Eles chegam na pré-escola e fazem a pergunta, quem aqui é artista? Todas as crianças levantam a mão. Caraca, que legal. Aí eles vão pra primeira série, quem aqui é artista? 90% levantam a mão. Aí vão pra segunda série, quem aqui é artista? Tipo, 70% levantam a mão. Até você chegar lá no colegial, ninguém levanta a mão. É, é isso. A sociedade vai dando uma bafada nessa nossa... Vai matando, né? Nesse atributo que é compartilhado entre Deus e a sua criação. E aí eu acho que entra num negócio aqui que você começou citando ele, né? Eu acho que o que assassina isso é a cultura do resultado. Ah, sim. Porque aí a gente vai ter que se fantasiar com aquilo que dá mais certo. Isso mesmo. Então, se eu sento aqui e pergunto assim, ó, qual tipo de música bomba? Já era, já assassinei o que há de Deus em mim, de criatividade e tal. Então, se o meu foco é o resultado, aí eu já não vou mais expressar quem eu sou. Isso. E nessa coxa de retalhos já vai ficar faltando um pedacinho, né? Exatamente. Vai ficar faltando a nossa contribuição. O Brasil é muito novo. Nós temos 500 anos, né? Um pouco mais de 500 anos. Então, essa invenção chamada Brasil é algo novo. E é algo que gera muito conflito de questões dentro da academia. Os antropólogos se degladiam atrás de responder o que é ser brasileiro, né? Mas uma coisa é óbvia. Ser brasileiro é ser miscigenado, é ser misturado, né? Então, o Brasil é uma misturada. A gente admite a cultura americana. A gente admite a cultura japonesa. A gente admite a cultura, enfim, cigana. A cultura afro, né? A gente vai admitindo, assimilando, entranhando. Isso tudo vai gerando algo muito nosso, muito próprio, que a gente vai chamar de Brasil. Então, eu acho que isso precisa ser expresso na hora da nossa reunião, entendeu? A nossa reunião não pode ser uma máquina do tempo. Eu vou citando agora Gerson Borges, do livro Ser Cristão, Ser Evangelico, Sem Deixar de Ser Brasileiro. Nossa igreja não pode ser uma máquina do tempo que nos leve para uma máquina, uma cabine de transporte. É a máquina do tempo. Mas não é do tempo, né? Não leva para outro tempo. É que transporta, assim, para outro lugar. Hã? Não ouvi. Teletransporte. Teletransporte. A nossa igreja não pode ser uma máquina de teletransporte que nos leve para outro país, sem passar pela alfândega. Porque a gente deixa o ser brasileiro do lado de fora da igreja. Quando a gente entra, nós estamos em um ambiente americano. Nós estamos em outro país, sem passar pela alfândega. E ali, a música, o jeito... Wow, yeah, come on. Tudo isso... A gente começa a assimilar todo esse comportamento, sem nenhuma dificuldade. Estamos nos Estados Unidos, de alguma maneira. Sabe? Então, a gente precisa assumir a realidade brasileira. E tudo bem se você quiser falar, oh, yeah, come on. Mas mete um 8 aí também. Entendeu? Coloca em um ochente. Sabe? Enfim. Então, isso... E eu acho que isso é uma... Como eu estava falando, né? O Brasil é novo. É um processo. Está na hora de agora. A gente assumir nossa brasilidade diante de Deus. E entender que nós temos uma missão, né? Nós temos uma missão no mundo. Porque a gente pode ensinar as outras nações como é que faz para conviver várias raças e tribos e nações no mesmo lugar. O Brasil sabe o que é isso. A gente tem isso, cara. Tem, mano. A gente tem, assim, com tudo isso que você falou e essas questões são muito importantes. Mas, assim, a gente deve ter em algum lugar. Mas, assim, a gente não vê, por exemplo, ali aquela igreja de negro. A gente não tem isso no Brasil, como é comum nos Estados Unidos. Não houve esse apartheid, né? Aquela igreja ali é de branco. Isso. Aquela igreja... Não tem aqui, né? Isso. Graças a Deus. E você vê a galera misturada aí, orientais e tal. Todo mundo misturado ali. Então, essa é a nossa pregação para o mundo. Exatamente. Então, é o que você falou. Chegou a hora de começar a exportar um pouco mais, né? É. O Ariano Suassuna citando de novo, ele falou assim, só vou acreditar em globalização. Essa invenção de globalização. Ai, que mundo globalizado. Só vou acreditar em globalização quando tiver uma tapeocaria na Times Square. Enquanto só a gente tiver McDonald's, eu não acredito em globalização. Entendi. Entendeu? Mas é mais uma colonização. É, parceiro. Você que usou a palavra, não fui eu. Entendi. Mas é mesmo, uma colonização intelectual, sim, né? E a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa pensar sobre isso. Mas é interessante que é muito mais do que criticá-los e tentar pará-los, é se levantar, né? É ser. E produzir. É ser. Olha, recentemente eu recebi um convite para participar. Uma grande banda, eu não vou citar o nome não, mas uma banda muito importante, que as pessoas regravam muito as músicas deles aqui no Brasil, lá dos Estados Unidos. Muito famosa. Eles iam enviar uma equipe deles aqui para o Brasil. Enviaram, né? E aí um dos assessores deles, lá dos Estados Unidos, embora brasileiro, entrou em contato comigo e mandou uma mensagem. Marco, olha, eu sou assessor aqui da... Haverá uma equipe indo para o Brasil. A gente vai promover uma reunião com líderes de louvor e pastores da igreja brasileira. A gente queria lhe convidar. Aí ela me mandou um PDF oficial desse pessoal, né? Eu li e tal, e basicamente dizia o seguinte. Nós queremos juntar essas referências aí do Brasil para comunicar um pouco do que Deus tem nos falado sobre o Brasil. Lendo aquilo, eu estava em casa, eu falei, eu não vou. Eu não vou. A minha esposa falou, tu não vai não? Eu falei, eu vou de jeito nenhum. Não tem mal o que fazer. Ele lançou agora a série do Sandman, eu vou assistir com certeza. Não vou. Deus é quem me livre. Não vai não. Eu falei, não vou. Gente, eu não quero saber o que Deus fala sobre o Brasil para um povo lá dos Estados Unidos. Se eu quiser saber o que Deus está falando acerca do Brasil, eu vou visitar a Ana Heloísa lá no Rio Purus, que é o rio menos evangelizado do Amazonas, artista do Candeeiro, que está lá dedicando a sua vida um ano e meio lá, morando na beira do Rio Purus. Uma das mulheres mais inteligentes que eu conheci, uma das vozes mais bonitas, uma das maiores compositoras do Brasil, certo? Ali, vivendo no Rio Purus, com um violãozinho cantando para a indígena, na beira do... Ela, eu quero saber dela o que Deus está me dizendo sobre o Brasil. Se eu quiser saber, eu vou visitar a Julinha de Telica lá no Jardim do Ceridó, no sertão do Rio Grande do Norte, e ele vai me dizer. Aí eu faço até um empréstimo para ir para lá. Se eu quiser saber, eu vim conversar com o Douglas, aqui em Bragança, uma cidade desse tamanho, com 150 habitantes. O cartão postal deles é um latão bonito de lixo que eles pintaram. É o cartão postal da cidade. Mentira, é um laguinho lindo, um lago desse tamanho aqui. É um lago maravilhoso. É verdade, é verdade. Mas isso tudo para dizer, da grande graça de Deus, numa cidade tão pequena, um ministério tão relevante. Pois é, para você que eu quero perguntar o que Deus está falando sobre o Brasil. Eu não vou atrás de americano procurar saber o que Deus está dizendo sobre o Brasil, não. Não vou. Eles que vão ouvir... Porque eu já tenho tamanho bastante, eu, Brasil, já tenho tamanho bastante para ouvir Deus. Deus fala com a gente antes dos portugueses chegarem aqui. Deus já estava aqui. Os portugueses não trouxeram Deus para o Brasil. E os americanos também não vão trazer. Foi Deus que trouxe os portugueses para cá. Fala mais sobre isso. Em terra que antes... Então, a gente fica com essa sensação de que Deus é um objeto trazido dentro do navio da Europa para cá, para o Brasil. E aí, era uma terra de gente... Os próprios portugueses narravam isso, gente bárbara, gente que não tinha noção de... Não tinha senso de moral, não tinha senso de ética, não tinha senso de nada. Era bicho. Era uma evolução do macaco, sei lá. Então, aí trouxe esse elemento da fé para cá. Trouxe Deus para cá e Deus começou a botar as coisas em ordem. Isso é uma visão colonizadora do Brasil. Mas uma visão evangelística do Brasil entende que Deus já estava aqui, Deus criou todas as coisas. Deus atrai, Deus cria os meios de que a sua mensagem esteja pregada aqui, até por meio de gente que vai ser em futuro, como os jesuítas, entendeu? Que fizeram um trabalho maravilhoso e também fizeram um trabalho horroroso, entendeu? Então, a gente precisa ter uma visão equilibrada dessas coisas. Portanto, Deus já estava aqui. Deus está no Brasil. Eu não quero saber o que Deus está falando para fulano que está lá nos Estados Unidos, não. E digo mais, para esse pessoal muito famoso, é muito famoso mesmo, você não faz ideia. Todo mundo aqui canta as músicas deles. Para esse pessoal muito famoso... Pois canta, desligado, você me fala. Com certeza. Para esse pessoal muito famoso, é interessantíssimo ter líderes de louvor aqui reunidos numa sala com eles, enquanto eles apresentam as novas músicas deles. Porque se alguém regravar uma, o Brasil é o lugar onde mais se ouve música cristã no Spotify. Se alguém regravar, o que eles ganham de direitos autorais é dinheiro de arrastar com rodo. E às vezes muito mais do que lançando lá, né? Eu quero que o brasileiro grave música brasileira, porque eu quero que o pobre do Brasil fique rico com direitos autorais. Eu não vou enriquecer não sei quem lá, church lá, não. Não vou. Não vou. Eu vou enriquecer o Brasil. Porque aqui tem brasileiro que ouve Deus e que transforma essa experiência com Deus em canção. Amém. Vamos regravar essa canção desse bichiguinho, desse brasileiro? Vamos regravar a canção da Ana Heloísa? Porque quando ela ganhar os royalties de direitos autorais, isso tudo vai para o rio purus. Entendeu? Não vai para o bolso das amigas. Não vai virar sanduíche, não. Lá naquela bichiga daqueles Estados Unidos, não. Amém? Entendeu? Amém. Vai virar bíblia. Vamos regravar a Ana Heloísa. Vamos ouvir a Ana Heloísa. Vamos ouvir João Manuel. Vamos ouvir Calmará. Vamos ouvir Mídia Nascimento. Vamos ouvir o Drido Sol. Vamos ouvir Candieiro. Vamos ouvir Brasil. Vamos ouvir Brasil. Entendeu? Amém? Aleluia. Muito bom. Vou fazer uma pergunta. Recentemente, você nos falou almoçando que vocês estão na nova empreitada da plantação de uma igreja. Sim. E de um selo musical, um coletivo de artistas e tal, de onde nasce esse desafio de plantar uma igreja? Pois é, cara. É outra coisa que eu me sinto um pouco frustrado. Porque eu sempre... Quando eu era adolescente, 12, 13 anos de idade, pré-adolescência, eu pedia muito para Deus para eu ser um missionário. Eu queria morrer no campo. Meu sonho era ser um mártire. Inclusive, quando eu fiz 14 anos, eu recebi um e-mail. Meu pai, por ser pastor, a gente recebia uma propaganda sobre... Estavam escolhendo missionários para levar para um projeto para a África, a Junta Batista de Missões. E como meu pai é pastor, recebeu isso. Se ele tivesse alguém, enviaria. Eu, na gana de ir, mandei um e-mail dizendo... Meu nome é Marco Tedes, eu tenho 14 anos, eu quero ir para essa... E eu recebi uma resposta. Fiquei todo ansioso. E a resposta era mais ou menos assim... Homem, pelo amor de Deus, vai estudar. Era mais ou menos essa a resposta. Vai estudar. Você é muito novo para isso. Mas era uma resposta bonita. Obrigado, você quer pelo interesse, mas a gente tem que ser pessoas de tanta idade, que tenham feito tal curso, etc, etc. Fiquei... Olha, pense como eu fiquei triste. Vida inteira eu quis ser um missionário que morresse no campo. Mas Deus não me respeita, Douglas. Não, né? Nem um pouco. É impressionante o tanto que Deus não me respeita. E aí Deus foi me levando para esse lado da arte, de falar com a igreja, de pregar para a crente, de, sabe, estar rodando. Quando eu dei por mim, já tinha passado o bonde da missão. Embora eu tivesse ajoelhado várias vezes, chorando, eu quero ir para o campo. Agora eu estava casado, barrigozinho, com filho nas costas, CD gravado, e um bocado de artista em volta, e eu precisando lidar com as crises, com os conflitos que é estar numa comunidade de artistas, servir no Brasil. Então, Deus não me respeita. Outra coisa... Gostei dessa frase. Deus não me respeita. Não me respeita, parceiro. Impressionante. Já falei com ele que só mais não tem jeito. E depois desse sonho missional, eu experimentei várias vezes plantar a igreja com meu pai. E depois que eu já bifurquei com meu pai, eu plantei uma igreja com a minha família, a Comunidade Crer. E ao plantar igrejas, eu tive uma sensação de que nasci para isso. Que todos os meus dons, o dom do canto, o dom da fala, o dom da poesia, o dom da empatia, do serviço ali, Deus me deu com a intenção de que eu fosse um plantador de igrejas. Porque ali se usa muito esse tipo de dom, num processo de plantação de igreja. Você tem que bater pênalti, correr para cabecear e tudo mais. Só que Deus não me respeita. Então hoje, estou plantando uma igreja, que é um sonho. Uma igreja com alguns amigos meus e tal. E estou vivendo a fase mais exigente da minha carreira na arte. Do meu serviço itinerário. Então eu saio mais de casa do que fico lá dentro. E eu fico me perguntando, como é que vai ser isso? Como é que eu vou dar continuidade junto com meus irmãos? Na plantação de uma igreja, se eu não paro lá, estou o tempo inteiro em necessidade. Estou o tempo inteiro para cima e para baixo. Dentro de aeroporto, não sei o quê. E a resposta que eu sinto no meu coração é a seguinte. É assim que tem que ser. Porque a obra não é feita pelos seus talentos não, ô bonzão. Quem faz a obra sou eu. É a resposta que a gente encontra nas escrituras. Em vasos de barro. Então eu estou na minha pior fase. Na fase que a minha voz está pior. De tanto que ela está sendo usada. Meu corpo nunca esteve tão cansado. Os meus compromissos nunca exigiram tanto de mim. Eu estou na minha pior fase. Deus me livre. A pessoa que faz amizade comigo agora está conhecendo o pior Marco Teles de todos. Está conhecendo o bagaço do Marco Teles. E eu cheguei agora. É, parceiro. Isso aqui é o bagaço. Você tinha que ver quando era laranja. Mas ao mesmo tempo, é nesse terreno do bagaço que eu vejo essa igreja começando e nascendo ali em João Pessoa. Então é uma experiência linda, maravilhosa, que exige muito. E aí que está. Vem do terreno do candeeiro. A pergunta é, como é que o candeeiro seria se ele fosse uma igreja? Essa ideia de vamos ser brasileiros, vamos se expressar em louvor a Deus a partir da nossa linguagem, da nossa estética, do nosso jeito. Como é que isso se traduz dentro do ser igreja? Vamos para essa aventura? Aí da guia falou, vamos. Minha esposa falou, vamos. Outros irmãos falaram, vamos. E a gente está nessa aventura de tentar construir uma igreja que converse com a identidade brasileira e que se expresse a Deus com fidelidade às Escrituras, com profundo amor e reverência pelo Evangelho e com a vivacidade e as cores de um brasileiro. Luzeiro. Luzeiro. Muito bom. Isso mesmo. Marcos, o que definição você daria de adoração? Adoração, eu vou emprestar aqui a definição de Abraão. Quando foi chamado por Deus para oferecer seu filho em sacrifício, ele disse, fica aqui, eu e jovem, vamos lá. E havendo adorado, tornaremos a voz. Então vou usar o que ele propôs ali como adoração. É um sacrifício. Adoração não tem nada a ver com música. Nada. Adoração é uma rendição. É uma confissão de que ele é Deus, ele manda e eu não. Ele não me respeita. Ele não me respeita. Adoração é entender que Deus não te respeita. É você que tem que respeitar a Deus. É você que tem que... Mesmo que isso comprometa o objeto do seu amor. Toma agora teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas. E oferece ali. Então o que Abraão estava levando não era mais um item da sua vida. Era o item da sua vida. E ele botou ali e chamou isso de adoração. Não tinha instrumento, não tinha música, não tinha ninguém batendo palma, não tinha ninguém assobiava. Quem assobiava era o vento frio cortando a alma de Abraão ali em cima. O instrumento que tinha era um cutelo, né? E ele chamou esse quadro de adoração. Hoje nós chamamos de adoração o nosso ganho. Porque você subir numa plataforma, cantar é um ganho, é uma evidência. Quem está ali em cima daquela plataforma vai casar primeiro na igreja. Vai ter oportunidade de emprego. Vai ter prestígio. E vai ter carona pra casa. O irmão que não tem esse talento de cantar lá em cima, ele não vai ter nada disso. Ele vai ter que ralar mais pra casar. Entendeu? Vai pra casa andando, tá? E pra conseguir emprego ele vai ter que distribuir currículo assim, ó. De mão em mão. Então, a gente... E essa cena do cara cantando lá em cima, esse quadro a gente chama de adoração. O nosso ganho, o nosso prestígio é a adoração. E pra Abraão a perda, a morte, o sacrifício, a dor, ele chama de adoração. Então, a gente está bem distante. Por isso que o livro 3 vai se fazer nesse exato momento necessário pra mim. Eu preciso refletir mais sobre isso e colocar no papel. Muito bom, muito bom. O que que vem pela frente aí? Você falou desse projeto de... Estevão. Estevão. O terceiro livro. O que que você sonha, assim? O que que você... Ah, eu sonho em não ter que fazer mais nada. Ah, é? Eu sonho em não ter que gravar mais CD pra ninguém ouvir, nem fazer livro nenhum. Eu sonho no dia em que a gente não vai fazer mais livro, porque todos nós teremos livros andando por aí. Entendeu? Mas se você não fizer mais nada, você morre, né? Então, o que que você vai fazer? Ah, boa. Eu vou fazer esse disco. Vou terminar agora. Quando sai, assim. Se Deus quiser, esse ano. Esse ano? Eu quero que até outubro, novembro, ele esteja aí, já nas plataformas, o Sermão Musical de Estevão. Já na expectativa aqui. E também quero muito que o terceiro livro saia também. É a minha expectativa. E você já está escrevendo ele? Eu fiz o esqueleto dele, mas ainda não comecei a, enfim, encher, nem mergulhar nos estudos. Eu fiz também uma lista bibliográfica do que eu preciso consultar, mas ainda não comecei a ler. Enfim, deve sair por aí, parceiro. Mas se eu sobreviver... Fora o Estevão, tem mais algum que você queria fazer? Sermão Musical, você fala? Não. É, ou projetos. Eu queria fazer só o Sermão Musical. É? É. A partir de Amado Timóteo, eu não quero mais gravar um disco que não seja um Sermão Musical. A não ser, assim, em coletividade, né? Com Candeeiro e tal, mas discos meus... Eu quero fazer um Sermão Musical só sobre as bem-aventuranças. Eu quero fazer um Sermão Musical sobre Filipenses. Eu quero fazer um Sermão Musical sobre Gênesis. Eu quero fazer um Sermão Musical sobre tanta coisa... Tem coisa boa pra ver. Que Deus dê graça e dinheiro, que é uma coisa, realmente, que chega bem pouco nos nossos bolsos. Cara, uma pergunta que eu gosto de fazer, pra dar continuidade a isso aqui, depois que a galera desligar... Fala pra mim três livros que marcaram a sua vida, assim, pra galera ir atrás. Ah, legal, 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 legal. O Legado da Alegria Soberana, de John Piper. O Legado da Alegria Soberana. Isso, de John Piper. Por que esse aí? Ah, cara, porque ele vai falar sobre sofrimento na vida de gente, como, por exemplo, o John Binnen, que escreveu O Peregrino. E ele vai narrar o sofrimento como sendo um processo divino pra produção das maiores belezas que o mundo já viu, né? E ele fala também que, mesmo no meio do sofrimento, existe uma alegria que é soberana, que é superior a essa dor. Então, é a coisa do chorar enquanto rir, né? Esse livro me marcou profundamente, me ajudou a abraçar as minhas limitações e dores ao longo da minha jornada. Outro livro que me marcou profundamente, um pouco controverso, de ouvidos mais sensíveis na teologia, O Evangelho Maltrapilho, de Bernard Manning, me marcou profundamente. E um terceiro livro que eu vou deixar aqui... E por que é O Evangelho Maltrapilho? Porque é liberal, né? Realmente, é do demônio. Aí é bom, a gente sempre tá... Equilíbrio é tudo. Você pega um John Paita aqui, joga um Bernard Manicular, e aí você vai equilibrando na vida. Eu tô aqui, a expectativa é do terceiro. Mas, realmente... Não, o Bernard Manning, ele é considerado por alguns uma escrita difícil, assim, porque ele tem um público-alvo muito específico. Ele escreve pra quem é mesmo muito trôpego, né? O grupo C ali da parábola do grande banquete, né? Tem os primeiros convidados que não quiseram ir. Tem o segundo convidado, pobres, aleijados, cegos, moravam dentro da cidade. E tem um terceiro grupo que foi convidado, que é os que moravam fora dos limites da cidade. Bandido, prostituta, leproso. Então, o Bernard Manning escreve pra essa galera, né? Ele escreve pra alcoolismo, né? É, ele se identifica também nesse lugar, né? Então, o livro do Bernard Manning me auxiliou a entender a extensão da graça divina. Ela vai pra além das minhas preferências. Ela não alcança só gente padrãozinho. Ela alcança gente que vai pra além das minhas preferências. Então, o livro do Bernard Manning me cortou, atravessou a minha alma. Atravessou a minha alma quando eu era adolescente e eu agradeço muito a Deus por isso. Terceiro livro. Terceiro. Terceiro livro, vou colocar aqui um romance que eu li recentemente, que é... Vou colocar... Clarice Lispector. O livro... Ai, meu Deus. A Hora da Estrela, que ela vai narrar aí a história de uma moça pobre, né? Que, com toda a sua pobreza, o que ela tem pra apresentar. O trabalho de Clarice Lispector nesse livro, de se colocar, inclusive, nos sapatos de um escritor do sexo masculino, como se ela fosse um escritor do sexo masculino. É um trabalho genial, fantástico. E lhe apresenta um Brasil profundo. Um Brasil que a gente não tá acostumado a ver, inclusive, dentro das igrejas, né? Lhe apresenta a personalidade de um brasileiro periférico, de um brasileiro, enfim, que vive uma vida muito mais feliz por ser ignorante. Então, a ignorância é a alegria dessa personagem principal do livro. O livro é encantador, é maravilhoso, é lindo demais. A Hora da Estrela, Clarice Lispector. Eu já vi uma entrevista dela, que tem no YouTube, você já viu? Provavelmente. Antigona. Que aí o cara faz uma pergunta, não quero responder isso. É, ela vem assim. A Josie não tá vindo aí, né? Cara, ela é muito maluca, Clarice. E o cigarrinho aqui, sim, bem assim. Mas a gente precisa ler literatura brasileira, a gente precisa conhecer o que é Brasil. E isso tá nos livros de história, também tá nos livros de romance. Tá em Machado de Assis, tá em... Enfim... Meu Deus, minha memória tá horrorosa. Tá em Augusto dos Anjos, né? Tá... Eu tô lendo agora o livro... Oh, meu Deus, da baleia do sertão. Esqueci completamente. Segue adiante. Mas os nossos romancistas descrevem o que é Brasil, a gente precisa ler isso. Muito bom. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Que tempo bom. Foi bom mesmo. No almoço aqui. Sim. Sai muito abençoado. Obrigado. Obrigado por estar levantando essa bandeira. Obrigado por estar pregando essas verdades pra gente. E fazendo perguntas, tanto quanto desconfortáveis, mas que alguém tem que ter a coragem de fazer e que o Espírito Santo possa nos guiar nessas respostas aí a tudo isso. E que Deus abençoe muito, muita sabedoria aí nas próximas etapas dessa jornada aí. Grandes Sertões Veredas, Guilherme... Ah, esqueci de novo. Deixa. Obrigado. Você vê que eu tô cansado pra caramba. Mano, foi uma delícia. Gostei mesmo. Eu sonhei com esse dia, viu? Eu queria. De todos os podcasts que eu já participei, esse aqui era o que eu mais queria participar. Tô sendo bem sincero, verdadeiro. Não preciso nem entrar se não quiser. Tô sendo bem sincero. Não vou cursar essa parte. Porque eu tenho a sensação de que isso aqui é uma mesa mais intimista. É quase uma terapia. Os podcasts que eu assisti teu, as pessoas se sentem muito à vontade pra abrir certas coisas. Falei, velho, eu queria ir naquele podcast. Eu acho que eu me senti à vontade pra ser mais sensível, mais humano, mais assim, despojado. E eu me senti assim. Obrigado. Uma das coisas que eu tenho no meu coração é que tá ouvindo muita gente que vai se envolver na obra de Deus. E eu queria muito que eles ouvissem a realidade mesmo. Tipo assim, de onde dói, onde a gente erra, onde a gente acerta, pra que as pessoas pudessem usufruir desse testemunho, né? Amém. Pra seguir nessa jornada aí. Amém. Muito bom. Obrigado. Tamo junto. Obrigado. Guimarães Rosa. Guimarães Rosa e o Guilherme de Carvalho. Só queria falar Guilherme de Carvalho. Eu, Guimarães. Guimarães Rosa. Obrigado você que ficou aqui com a gente, assistindo ou ouvindo nas plataformas aí de podcast. Pega esse link, cara. Sai mandando pra todo mundo aí. Vamos espalhar essa mensagem, testemunho, inspiração e conversa pra que mais pessoas possam ter acesso. Deus abençoe você. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto